Bora limpar essa piscina comigo que está igual um pântano. Se essa piscina falasse, certeza que ela ia estar pedindo socorro. E pra socorrer ela e fazer dela uma nova mulher, escovamos ela todinha. Passamos nosso escovão nas paredes e no fundo da piscina. Vamos verificar como estava o equipamento da bomba e se liga o estado. Muita proliferação de algas, gente. Isso tudo era louco. Só aquelas algas que você gosta de comer no sushi. Ainda bem que eu sou time churrasco. Depois de escovar e soltar toda aquela sujeira, vamos iniciar colocando os produtos químicos. Medimos os parâmetros e como o pH dessa água estava muito alto. Fizemos o tratamento com cloro e o Montreal sulfato de alumínio, que é esse que vocês estão vendo aí. É um balde com água, a gente diluiu ele e aplicou por toda a piscina. Como esse tratamento demora no mínimo 12 horas, voltamos no outro dia e o resultado foi incrível. A água estava cristalina com toda a sujeira no fundo. Só que como o jardineiro tinha passado por lá e cortado a grama, acabou caindo muita coisa na superfície dessa piscina. Sem muita demora, nós iniciamos uma aspiração drenando. E vou te falar, dizem que os jardineiros são os inimigos dos piscineiros. Porque quando corta a grama, sempre acaba caindo na piscina. Depois de retirar toda aquela sujeira no fundo, a gente veio com a nossa peneira peneirando. E graças a Deus, nossa peneira é dessa funda, o que facilita demais no dia a dia. Limpamos também os equipamentos da bomba, ficaram só algumas folhinhas ali no fundo, depois a gente tirou. E no final, podemos entregar para o cliente uma piscina limpinha e, como sempre, um bom rios para você. Atendemos o pedido de socorro daquela piscina e fizemos dela uma nova mulher. Se gostou do nosso vídeo, não esquece de seguir a gente.